Olá, seja bem-vindo ao Xamãs Conet, Congresso Internacional de Xamanismo na Internet. Agora você assistirá a palestra Medicinas dos Povos da Floresta com Mauro Inu Yubi, que há mais de 20 anos tem interesse no xamanismo e plantas de poder, membro da doutrina do Santo Daime, do Círculo Holístico Arca da Montanha Azul, do grupo Nao Yoli Kam, do Caminho Vermelho e do grupo de Guardiões Huni Kuin. É um dos membros fundadores do IGVF, Instituto Guardiões da Floresta e Chai, tradições xamânicas da América Indígena. Lembre-se, papel e caneta na mão, tablet ou celular para fazer suas anotações. Aproveite também e se inscreva em nosso canal, curta e compartilhe o link deste vídeo com seus amigos. Esta é uma das formas de você apoiar positivamente este projeto. Fique agora com a fala inspiradora de Mauro Inu Yubi, que as melhores energias cheguem até você! Xamãs Conet, primeiro congresso internacional de xamanismo na Internet. Arrou, metakuyê o yassin, por todas as nossas relações. Na tradição nativa, recebi o nome de Inu Yuban, Chinayã, Caputauã. Eu sou mais um que está somando numa corrente dessa redescoberta dessas tradições nativas. E já há nove anos venho apoiando o trabalho com algumas etnias da Amazônia, em especial o povo Huni Kuin, também conhecido como Caxinauá, e Yauanauá, do Acre, ali na fronteira com o Peru, que tem culturas riquíssimas, com medicinas, a contar pelo Uni Ayahuasca, mas que também se estende para outras, como Rapé, algumas outras até mais fortes. E, principalmente, que trazem, através dessas medicinas, através da sua forma de viver, uma sabedoria profunda, uma sabedoria que o homem moderno se esqueceu e que precisa, para garantir a sua própria sobrevivência, se reconectar com esse conhecimento, se reharmonizar com a sua essência. Então, nós temos apoiado esse trabalho, realizamos aqui no Rio de Janeiro, temos um grupo, um grupo atualmente conta com cerca de 30 membros, bastante ativos, se encontram regularmente, tanto para praticar o conhecimento, através dos cantos sagrados, através das medicinas sagradas, quanto para programar ações que levem esse conhecimento para um número maior de pessoas. Então, nesse período, nós organizamos regularmente rituais, rituais com medicina, medicina do Ni, o Nishipan, a Ayahuasca, pelo menos uma vez por mês, esses rituais acontecem. Inicialmente, tínhamos grupos com 20, 25 pessoas, que participavam desses encontros. Isso foi crescendo. Nesse período, já mudamos de morada. Começamos no espaço em Guapemirim, do nosso querido Rogério Favilla. Lá fizemos mais de 30 encontros, com vivências de final de semana. E depois, passamos para fazer isso na cidade mesmo, no Alto da Boa Vista, que é uma área, junto com a Floresta da Tijuca, onde a gente está integrado à natureza e tem a facilidade de estar mais próximo aqui, para que um número maior de pessoas possa participar. E esses encontros, então, aconteceram muitos anos na Tebecato. Passamos a atender rituais com 40, 50 pessoas. Hoje, estamos no espaço Pedra Luz, que também aqui no Alto da Boa Vista, uma área muito bonita. uma área lá com mais de 20 mil metros quadrados. E que já temos os nossos rituais com 80, 90 pessoas, também acontecendo uma, duas vezes por mês, pelo menos. Mas pretendemos ir além. Não só um espaço para que a gente possa estar fazendo os nossos rituais mensais, mas realmente um centro onde a gente crie uma eco-aldeia urbana que vai servir como um espaço de interação dessas culturas com a nossa sociedade. E a gente sente que isso é um chamado mesmo da sociedade para se reconectar com essa essência. O grande prazer nosso é de ver a cada encontro que as pessoas chegam com as suas questões, a serem trabalhadas, e a partir dessa sabedoria ancestral, a partir das medicinas, a partir dos cantos, a partir do sentar em roda, do compartilhar, que esse conhecimento vai sendo revelado individualmente no coração de cada um. E as pessoas vão se conectando com a sua essência, vão se conectando com a sua natureza, e a partir daí tendo um olhar facilitado para as suas questões, para a importância da ecologia, para a importância de um estilo de vida que seja mais harmônico com a natureza, que seja mais harmônico consigo própria. Então nós estamos com esse rezo para estabelecer aqui no Alto da Boa Vista um espaço que vamos continuar realizando esses rituais, mas também outras vivências com esse conhecimento ancestral. Porque a nossa visão é realmente uma reconexão com a essência a partir da sabedoria desses povos ancestrais, em especial os povos amazônicos, mas também trazendo conhecimento, conhecimento, medicina, sabedoria de outros povos das Américas. Então nós hoje temos dois instrumentos de ação, um que é o Instituto Guardiões da Floresta, um instituto criado para apoiar livros, livros, filmes, festivais, enfim, tudo aquilo que promova essas culturas. Recentemente, a Dante, se editora, junto com o Jardim Botânico e com o apoio do nosso instituto, lançou um livro, Unaísse Kayawai, que é o livro de cura Huni Kuin. É um livro inédito, trazendo o conhecimento indígena, milenar, das plantas. A gente está acostumado com remédio, medicina, remédio, vai na farmácia, tem ali o seu nome. O índio não, é a natureza. A natureza oferece tudo. Então, andando pela floresta, pela mata, você sabe cada planta, para que aquela planta ali pode ajudar, para cada doença que ela pode curar, de forma natural, sem contraindicação. Desde uma doença mais simples, de uma coceira, até uma doença mais grave, a natureza oferece toda essa possibilidade. Esse livro foi lançado com muito sucesso, inclusive, se trouxe aqui 15 representantes Huni Kuin, no Rio de Janeiro, que participaram desse lançamento no Parque Laje, onde foi montado um kupixawa, que é uma construção tradicional indígena. Está lá, vai ficar no parque, para aproximar mais, vamos realizar mais eventos lá nesse local. e outras ações que têm sido apoiadas aqui pelo Instituto, como durante a Rio Mais 20, uma exposição do fotógrafo Marcos Lopes, que documentou três anos de festival Iauanauá, o festival Iaua, que é um festival que já acontece há 12 anos, e que ele celebra a cultura indígena na sua essência. Ele veio com a finalidade de reforçar essa cultura para os próprios indígenas, uma cultura que foi oprimida durante tantos anos. O exemplo é similar em várias etnias, mas, no caso específico Iauanauá, ele é bem significativo, porque foi uma cultura que foi oprimida durante muitos e muitos anos, inicialmente pelos seringalistas, na época das correrias ali no Acre, da borracha, onde os povos foram semi-escravizados, num trabalho forçado, dentro de uma outra cultura, de uma outra visão, e onde a sua cultura própria, o seu conhecimento, as suas medicinas foram sufocadas. Isso, até no caso do Iauanauá, veio a se reforçar mais com a chegada de missionários estrangeiros, que vieram catequizar as tribos, num sentido até de ajuda, de apoio, mas que teve um efeito perverso com relação a essas culturas, porque foi colocado uma ideia de pecado em relação às suas culturas, às suas medicinas, às suas festas, às suas vestimentas, aos seus cocares, às suas pinturas corporais. E isso tudo foi sendo abandonado pelos jovens, que acabavam sendo mais atraídos pela modernidade da sociedade. E esse festival, então, depois que se conseguiu a demarcação das terras, que é o fundamental, o direito desses povos originários aqui dessa região, a terem espaços sob o seu domínio, sob a sua tutela, a partir do momento que isso lá, em meados dos anos 70, 80, esse movimento de resgate começa com um crescente. E o festival Yawa é um primeiro festival com toda essa ressignificação desse momento que foi criado para fortalecer a cultura entre a própria população, os mais velhos, trazendo esse conhecimento ancestral, mas que rapidamente atraiu o olhar do mundo de fora. porque é uma cultura riquíssima. Talvez o que mais rico nós tenhamos aqui no Brasil é essa essência indígena, uma cultura realmente muito rica, de muita sabedoria, de muita sabedoria no compartilhar os ritos todos de passagem que acontecem com os jovens. todo o modo de vida indígena, que é um modo de vida muito harmônico, muito compartilhado, muito diferente da nossa sociedade, separatista, e que reconecta com o coração. Então, não estamos falando nem de nada sofisticado, complicado, isso é coisa da nossa sociedade, a complicar. Estamos falando da essência mesmo, dessa reconexão de coração, do compartilhar ali em roda. Então, esse festival que foi criado para fortalecer entre os próprios índios, ele foi rapidamente assimilado por pessoas de fora, não só do Brasil, mas de várias partes do mundo, como algo novo, uma resposta nova, que se busca desesperadamente essa cura para a nossa sociedade. Então, o festival foi retratado durante três anos pelo Marcos Lopes, com imagens belíssimas, e isso agora na Rio Mais 20 foi feita uma exposição e essa exposição teve uma enorme repercussão por parte de todos aqui que estavam presentes. E isso foi um dos trabalhos apoiados pelo Instituto Guardiões da Floresta, assim como outros filmes, outros livros e festivais, outros que acontecem, como o festival Huni Kuin, Huni Kuin significa povo verdadeiro, é a maior etnia do Acre, com aproximadamente 7 mil indivíduos distribuídos em 51 aldeias, tem uma vasta extensão territorial, são quase 2 milhões de hectares de floresta virgem, floresta nativa, e também são agora que desenvolveram o seu festival já o quarto ano. Nós também apoiamos esse trabalho fora das aldeias, com festivais menores, festivais itinerantes, que acontecem na cidade, em áreas próximas da cidade. então esse é o Instituto Guardiões da Floresta, e criamos também uma organização chamada CHAI, que é Tradições Xamânicas da América Indígena, que é uma organização exatamente para regular, para fazer a gestão desses trabalhos espirituais, tanto com relação à medicina, que nós temos a graça dessa medicina aqui, a partir do Brasil já, de alguns anos, ser legalizada, depois de um trabalho intenso de pesquisa, multidisciplinar, com antropólogos, com todo o pessoal da área de saúde, fazendo uma análise completa das comunidades que se utilizavam dessas medicinas, e qual era o efeito nessas comunidades, nas famílias, se isso era um efeito perturbador, ou se era um efeito agregador, enfim. E, realmente, a conclusão, em todos os casos, foi que o uso ritualístico dessas medicinas, seja em que contexto, porque existem tradições mais novas, ou nesse contexto tradicional indígena, que eram resultados positivos, que aquelas famílias estavam melhor integradas entre si, com relação à própria escolaridade das crianças, com relação a desempenho profissional, de produção, que eram todos aspectos positivos. Então, nós temos essa medicina regulamentada hoje no Brasil, e muitas partes do mundo também começa a ser legalizada, e, se Deus quiser, haverá o dia que essa medicina vai estar regulada no mundo inteiro, porque ela, realmente, tem um poder de levar cura a muitas pessoas, já que ela permite essa conexão com a essência, e um novo olhar para questões que, às vezes, parecem insolúveis, e ali você tem um novo olhar, um olhar mais amplo. Então, nós seguimos apoiando esse trabalho, e aqui no Rio de Janeiro pretendemos ampliar isso, não só com esses encontros mensais, mas com um espaço que, permanentemente, possa estar recebendo pessoas aqui, cariocas, que queiram aprofundar o seu conhecimento, aprofundar os tratamentos nessas medicinas, e que existem vários tipos de dietas, que a pessoa se submete no caminho espiritual, que vão servir tanto para que ela se aprofunde no seu caminho espiritual, quanto para uma pessoa que está em busca de uma cura específica de uma doença física, emocional, e que, a partir dessas dietas, onde ela entra em contato consigo mesmo, com a sua essência, com a sua natureza, também encontram esse formato de cura. Então, vamos cada vez mais estar apoiando, isso é uma questão integrada, não é só uma cura individual de uma pessoa com a sua doença, mas de todo um modo de vida, de toda uma sustentabilidade existencial. O índio, ele vive em harmonia com a natureza há milênios, ele vive com essa possibilidade de retirar aquilo que ele necessita da natureza e não mais do que ele necessita, de forma harmônica e nada lhe falta também. A natureza oferece tudo, a natureza é perfeita, a natureza de Deus, o Yuxibu, ela é perfeita. E, do momento que a gente aprende a usufruir dessa natureza de forma harmônica, a gente se harmoniza uma alimentação saudável, todos os conceitos de agroecologia, os conceitos de bioconstrução, isso tudo é o que esse nosso grupo, a partir desses instrumentos que nós temos, pretende estar servindo como uma ponte na cidade para esse conhecimento ancestral e para um momento de ressignificância da sociedade em busca de um rumo possível. Porque esse modelo que está aí, esse modelo de consumo, esse modelo extrativista, esse modelo que destrói a natureza, esse modelo a gente já sabe que fracassou e que precisamos achar um novo modelo. Precisamos achar um novo modelo e essas populações indígenas, esse conhecimento tradicional tem um papel muito importante nesse momento e nós queremos cada vez mais apoiar iniciativas que façam que essa voz chegue a um número maior de pessoas. Hoje isso vem num crescente, inclusive esse nosso grupo cada vez ganha mais aliados, nós temos algumas pessoas que fazem parte do grupo já desde o início que esse trabalho começou, esse trabalho com a família do cacique Sian, Huni Kuin, Sian Salles, os filhos dele que chegaram aqui há nove anos atrás no Rio de Janeiro, o filho mais velho o Banê Zezinho Banê Leopardo Yawabani e Fabiano Tianabani esses três irmãos iniciaram um trabalho com as medicinas aqui no Rio de Janeiro há nove anos e vem desde então desenvolvendo esse trabalho e ampliando isso não só aqui no Rio mas em outras capitais do Brasil e do mundo hoje esses três irmãos realizam rituais rituais de conexão em várias capitais do Brasil e do mundo anualmente você hoje já tem grupos formados grupos que se identificam com essa cultura se identificam com essas medicinas e o que elas trazem em toda toda a Escandinávia acontecem períodos ali de encontros encontros com 50 60 70 100 pessoas e que estão conectadas também pela pela internet da mesma forma em Israel na França na África do Sul em várias partes do mundo um grande amigo também guardião porque esse nosso grupo chamamos de guardiões no sentido que são pessoas que se identificaram com essa causa e que se colocam como guardiões mesmo dessas culturas para defender para promover essas culturas e cada vez chegam guardiões mais fortes e nós temos agora um grande amigo guardião é o Ernesto Neto que é um artista plástico de muito renome no mundo brasileiro que realiza exposições no mundo inteiro já há mais de 15 anos todas as capitais esse ano esse ano ele foi convidado para fazer uma exposição da obra dele no Guggenheim de Bilbao e lá lá ele ele fez as as diversas instalações da sua obra e utilizou como na sala central um espaço dedicado aos povos indígenas dedicado ao ritual do Nishipan que é o ritual da ayahuasca lá nós tivemos um ritual com o Nishipan com a ayahuasca foram os representantes do Huni Kuin o Tchanabane Ayani o Cacique Sian levando lá essa cultura dentro desse museu na Espanha Espanha da Santa Inquisição foi levado esse conhecimento indígena tradicional e isso segue vem sendo realizado em várias partes aqui também no Instituto Tomiotak em São Paulo uma sala de ritual onde começa esse conhecimento que era um pouco mais hermético a chegar a se aproximar mais das pessoas tanto aqui no Brasil quanto no mundo eu acredito por se tratar de um momento de abertura mesmo de conexão eu aproveito aqui para fazer um profundo agradecimento a essas culturas tradicionais a esses povos tradicionais meu contato se deu a partir do contato com a medicina que se iniciou na doutrina do Santo Daime uma doutrina maravilhosa que traz essas medicinas tradicionais indígenas e que na minha vida representou uma mudança muito grande essa reconexão que a sociedade que o mundo necessita isso eu pude constatar na minha vida na minha vida assim a reconexão com o meu coração a reconexão com aquilo que é realmente o mais importante que são as pessoas que são as conexões verdadeiras então hoje depois desse contato dessas práticas de integração eu me sinto uma pessoa muito mais feliz uma pessoa que ainda longe do ideal a gente está se trabalhando sempre mas que tem um compartilhar melhor com a minha família com os meus amigos com os meus irmãos que traz uma harmonia maior porque a gente esqueceu disso esqueceu que a vida é mais simples mesmo que essa vida toda de coisas inventadas pelos homens que nós não precisamos de nada disso para viver que pelo contrário que isso isso nos nos faz esquecermos da da essência e e está procurando uma felicidade fora quando a felicidade está dentro e está nesse compartilhar então então eu faço aqui um convite não é a todos aqueles que 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 sintam um chamado mesmo para se aproximar dessas culturas não é que busquem não é que busquem realmente conhecer entrar em contato não é com essas culturas ancestrais dos dos povos indígenas não é que que de forma simples não é a partir de um de uma roda de cantos não é de uma fogueira é de um de um de um compartilhar que que muita coisa pode acontecer muitas transformações podem acontecer no coração de cada um da consciência de cada um e que juntos não é nós podemos realmente mudar o destino da nossa civilização não é para um para um para um cenário de um cenário de otimismo e não um cenário de pessimismo que a gente vê com relação a poluição com relação as guerras a violência a destruição mas um um cenário pelo contrário de um de um cenário de amor um cenário de de união o chinã benã o chinã benã é no hachaquim que é a língua huni cuim é o novo tempo eu acredito muito nesse novo tempo eu acredito muito que nós estamos num limiar de um de um tempo de luz de uma era de luz onde vamos nos reconectar com essa essência e vamos ter uma humanidade mais dedicada ao que é essencial na 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 vida o que o que o que realmente nos fará evoluir como almas o que o que fará a nossa energia vibrar mais alto vamos vamos estar vibrando mais alto então fica esse esse convite aqui a partir do rio de janeiro também nós 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 temos hoje esse esse espaço pedra luz onde realizamos nossos encontros estamos partindo para um espaço maior é e fica esse convite para que se se chegue junto a nós aqui conheça conheça esses trabalhos e e a partir de amanhã passe a ser um de nós cada um que chega mais um irmão que chega que soma e que seguimos juntos e agradecendo essa iniciativa desse congresso de xamanismo de conhecimento tradicional pela internet porque é isso é a partir da comunicação mesmo a partir dessa rede cada vez mais forte que pode ser pode ser estabelecida é que essa mensagem vai chegar a um número maior de pessoas que vai se fortalecer desse grupo e isso vai fazer a diferença então fica aqui meu muito obrigado também a essa essa iniciativa gostou da palestra se você chegou até aqui provavelmente sim sou Samuel Souza de Paula e idealizador do xamãs conete congresso internacional de xamanismo na internet e autor do livro práticas bioxamânicas despertadas capacidades interiores e é uma alegria saber que está prestigiando este evento onde grandes condutores xamânicos compartilham as melhores práticas para o reconhecimento do seu poder pessoal manter melhores relacionamentos desenvolver sua espiritualidade e ampliar sua consciência com dicas jornadas segredos e um conteúdo imperdível deseja apoiar e se beneficiar ainda mais com esse projeto acesse o site xamãsconete.com.br e informe-se que as melhores energias cheguem até você por todas as nossas relações e informe-se Obrigado.